A gente foi acionado para um incêndio em veículo, deram a localização aqui. Chegamos aqui, encontramos o veículo lá abaixo ali da rua, né? A situação é suspeita, porque a entrada do veículo aqui não indica um acidente. E não tinha vítima, não tinha nada no local que indicasse que tivesse vítima. Daí a gente acionou a PM para verificar e daí foi encontrado indicação de furto desse veículo. A gente realizou o combate do incêndio, desceu lá para verificar se tem mais alguma coisa, mais algum vestígio, vítima, se fosse o caso. Não foi encontrado nada, só foi verificada mesmo a placa para a gente puxar na polícia a situação do veículo. Não sobrou nada.